Na inaugural, eu vou ensinar vocês a fazer uma carteirinha de mão, a famosa clute. Pra essa aula, nós vamos precisar de 30 cm de tecido pra parte de fora e 30 cm de tecido pra parte de dentro. E também, 30 cm de manta acrílica. Um molde da peça. Esse molde vai estar disponível no meu blog, que tem o endereço aqui embaixo que vocês estão vendo. É só entrar lá, acessar o blog e pegar o passo a passo e o molde que vai estar disponível. Vamos começar. Eu já tenho aqui meio caminho andado, pra ir mais rápido na nossa aula. Nós vamos precisar dessa parte da frente duas vezes, uma no forro e uma na parte de fora. E essa parte de trás, uma no forro e outra na parte de fora também. Bem, colocamos o molde no tecido e com a ajuda de um lápis 6B, a gente risca a volta, certo? Eu já estou com a minha parte já riscada. Eu vou só cortar aqui. Ok, eu tenho então o forro, a parte de trás, eu tenho a parte da frente no forro e tenho o meu tecido principal, que eu já coloquei ele na manta resinada. Como ela tem resina, quando você passa o ferro, ela dá uma grudadinha. Já cortei os excessos da manta, tá prontinho a minha parte de fora e a parte da frente. Você pode fazer um quilte reto, que é o famoso matela C, e pode fazer também um quilte livre, que vai ficar bem bonito. Tá na sua peça. A primeira parte é costurar a parte da frente, o forro e a parte de fora. Eu coloco os dois, direito com direito, assim. E passo uma costura somente na parte de cima. Viro o meu trabalho. Nesse momento, eu passo o ferro pra ele acertar aqui. E rebato a costura. Você pode passar o ferro, que fica mais fácil. E agora, eu vou rebater a costura nessa parte de cima. Ok? Costurinha rebatida. Nesse momento, eu vou colocar o botão. Ó, eu vou usar esse botão de ima. Ó. Nessa parte, a gente coloca a parte do macho, que é o que tem a bolinha, mais pesada. Na parte da frente aqui, ó. Eu já deixei marcado no molde, vai ter a medida da altura desse botão. A gente pega a chapinha, essa aqui, coloca aqui e faz uma marcação. Tá onde você vai, com a ajuda do desmanchador de casa. Abrir um buraquinho. Pra colocar o botão. Eu agora, ó, boto a chapinha aqui atrás. E abre as perninhas pra fora. Está pronta a parte da frente da carteirinha. Agora, nós temos que fechar todas essas aberturas que eu deixei aqui embaixo, ó. Feito isso, estou com as minhas quatro partes costuradas. E essa fenda embaixo, ó. O forro. E a parte do forro de dentro. Nesse momento, eu coloco o botão na parte do forro. Da mesma maneira que eu coloquei o outro. Faço a marcação. Abro. Coloco a peça. A chapinha. E abro pra fora. Agora, nós vamos montar... Com a minha peça do lado direito, pra mim. Vou pegar a parte da frente e vou colocar direito com direito. Vou marcar aqui com o alfinete nas pregas. A outra aqui do outro lado. Não esqueça de colocar bastante alfinete, que ele vai te ajudar a fixar a tua costura. Depois que eu prendi a parte da frente, eu vou colocar o forro. Direito do forro com direito da peça. Mas antes, um passo muito importante. Eu preciso fazer uma costura somente nesse intervalo aqui, ó. Na parte de baixo. Depois, no final, quando você fizer a costura final, você vai ver pra que serve. Ó, vê se consegue ver no vídeo. Esse pedacinho só a costura. Agora sim, eu posso fixar o meu forro. Prendi todo o forro na peça. Agora, vamos costurar. Eu vou começar a costurar aqui, nessa parte. Faço a volta e paro aqui. Vou deixar aberto o mesmo espaço que eu costurei antes. Costurei tudo. Agora, eu posso virar a peça pelo buraquinho que eu deixei. Coloco a mão por dentro, pra tirar tudo pra fora. Agora, essa abertura que ficou por dentro, a gente faz uma bainha e costura com pontos invisíveis aqui, ó. E aí, já tá preso as outras camadas naquela costura que a gente fez antes. Ó, presinho. Depois que você costurou o ponto invisível, já pode virar o restante da carteirinha. Passo a ferro pra ajeitar minhas costuras. E vou... A mesma rebatida que eu fiz aqui, eu tenho que continuar ela aqui fora. Coloco na máquina. Está pronta a nossa carteirinha de mão. Que você pode também colocar uma correntinha, pra quando não puder carregar na mão, fazer uma bolsinha. Não ficou linda? E aí, já tá pronta a nossa carteirinha. E aí, já tá pronta a nossa carteirinha. E aí, já tá pronta a nossa carteirinha. E aí, já tá pronta a nossa carteirinha.